Gente, vamos agora chamar a repórter Aline Aragão, quase que errando o nome de Aline, que é isso? Ela está com o Ivanildo Souza, ele tem um problema no olho, precisa urgentemente fazer uma cirurgia e encontrou uma forma inusitada de pedir ajuda à TV Atalaia. Que forma é essa, Aline? Bom dia! Muito bom dia, Jéssica Cruz. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral Sergipe. Olha, Jéssica, a história do seu Ivanildo, que está aqui do meu lado, o Ivanildo Souza, ele é lá do município de Japaratuba, é uma história bastante interessante. O problema no olho, ele descobriu quando ainda era criança, mas era apenas um sinal. A mãe procurou o médico que informou que não precisava se preocupar. Mas há pouco mais de um ano, um ano e meio, esse problema começou a se agravar, porque o sinal cresceu e começou a tomar a visão do seu Ivanildo. E hoje ele precisa de uma cirurgia. Eu vou deixar que ele se apresente, falando sobre essa forma inusitada que ele encontrou aí, para pedir ajuda, não só à TV Atalaia, mas a toda a população sergipana que está nos assistindo. Seu Ivanildo, muito bom dia. Eu gostaria que o senhor se apresentasse mais da forma aí da sua arte. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos assistem. Eu sou Ivanildo Souza, sou um humilde cidadão e venho através desta emissora de televisão pedir essa boa atitude, que Atalaia me ajude a fazer a minha operação. Pois não tenho condição de fazer essa cirurgia. O sinal está crescendo. Já foi pequeno um dia. O olho parece ter um cisco e eu estou correndo o risco de ter uma grande miopia. Olha só, gente. O seu Ivanildo, ele é cordelista. Então, ele fez, usou da arte dele para poder pedir, fazer esse pedido de ajuda. Então, ele fez um cordel, onde ele pede a TV Atalaia. Eu estou aqui com algumas das obras do Ivanildo. Ele que escreve desde os 16 anos, é conhecido como o cordelista afamado. O poeta afamado é um dos apelidos dele. Então, por que o senhor decidiu fazer, usar a sua arte para poder fazer esse pedido? Em que momento o senhor teve essa ideia? Na verdade, quando eu comecei a fazer o apelo, eu fiz comum, entendeu? E eu tenho uma amiga ali em Boquim, que é professora também cordelista. Ela disse, rapaz, por que você não usa a sua arte e faz em cordel? Vai chamar mais atenção. Então, eu resolvi fazer e fiz aí. E eu queria fazer, né? É isso aí. Gente, olha só. Você que está nos assistindo, que se comove com a história, você que é solidário também, vamos ajudar o seu Ivanildo. Sabe por quê? A cirurgia dele custa apenas R$ 1.200. É muito para ele, mas para você que está assistindo, pode não ser. Então, com um pouquinho de cada um, ele vai conseguir fazer essa cirurgia, retirar esse sinal do olho que já está tomando toda a visão do seu Ivanildo. Ele fica... Como é que ele vai escrever, né? Se perdeu o olho na altura dessa da vida, né? Então, vamos ajudar o seu Ivanildo, porque além da cirurgia, tem o pós-operatório, aí tem medicação, ele precisa ficar de repouso. Então, quem puder ajudar, entre em contato com a produção da TV Atalaia. Esse é o apelo do seu Ivanildo. Exatamente. Pedir também, pedir que me ajude, né? Fazer algumas doações, entendeu? Que eu pretendo fazer o quê? Uma rifa, né? Um bingo, entendeu? E arrecadar o dinheiro para que eu possa fazer a minha cirurgia, entendeu? Inclusive, Priscila... Aline, desculpa, viu? Não tem problema, não. A gente tem a Priscila Pitbull, que entra daqui a pouquinho na edição. Ó, então, muito obrigada. Boa sorte para o senhor. Que Deus abençoe. O senhor quer falar mais alguma coisa? Quero, sim. Quero também falar que... Eu não posso deixar de falar, né? Que a prefeita Lara Moura, ela também vai dar a colaboração dela, entendeu? Pronto, então, boa sorte para o senhor. Que Deus abençoe. O senhor consiga fazer essa cirurgia. Quem puder contribuir, entre em contato com a nossa produção, que a gente vai dar um encaminhamento. Jéssica? Esse é fã de Priscila, viu? Obrigada, viu, Aline? Olha... E aí, vai...